Temos a Ponte da Luís, o Barco Rebelo, a Torre dos Clérigos, as nossas casinhas típicas na Ribeira e de cheiros, tínhamos muitas hipóteses, mas achamos que a camélia era a mais indicada porque é a flor típica da nossa cidade. Cheira a Porto e foi criada a moda da cidade. Com elementos que homenageiam a Invicta, o sabonete faz parte de uma coleção que permite levar Portugal na mala. Foram cinco os sabonetes produzidos para homenagear várias cidades portuguesas e cada um esconde um aroma característico de cada local. Todos trazem um postal que revela uma frase ou uma expressão associada à cidade que celebram. O sabonete por si só já é um souvenir muito engraçado, muito original. Achamos que fazer um postal ilustrado era um extra, assim, um mininho mais para as pessoas e mesmo para os estrangeiros porque atrás nós temos um pequeno texto que explica ou a expressão do nome da coleção, por exemplo, o porto, o sabonete chama-se A Moda do Porto e atrás nós explicamos o que é que é isso, não é? Essa expressão para um turista, para um estrangeiro perceber um bocadinho do que é que se trata. Os sabonetes que revelam a história e tradição do nosso país são inteiramente feitos numa empresa portuense e para além do mercado português, começam agora a ganhar força no mercado internacional.